Como é que é pessoal, eu sou Spartini e bem vindos a Far Lone Sails, Far Lone Sails é um jogo indie da empresa Comotive, nós neste jogo temos como objetivo, num mundo completamente destruído, temos como objetivo procurar civilização, vamos ser um pequeno bonitinho, não sei se é um robô ou se é realmente uma pessoa, vou por aqui já andar, ele vai já aparecer aqui, aquele bonequinho que vocês veem ali em baixo vermelho, eu não sei se, que tipo de pessoa, será que é uma pessoa, será que é um robô, não sei, mas aparentemente é uma pessoa, não faço ideia, mas pronto, nós vamos ter como objetivo, porcorrer o mundo e tentar encontrar civilização, e para isso vamos ter um carro, que há de andar alguns por aqui, vamos apanhar um carro e com o passar dos níveis, se é que podemos dizer assim, com o passar dos níveis, nós vamos ter que evoluir, vamos ter que evoluir o nosso carro, para ultrapassar os diversos obstáculos que nos vão encontrar, que vamos encontrar no caminho, portanto, vamos, o que temos que fazer aqui? Ah, que é fixe, acender a luz com a cabeça é um bocadinho estranho, mas, já, 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 está bom, podemos ir lá para cima e tudo, ok, temos que o que, ir mesmo lá acima, deve ser, E pessoal, se é a vossa primeira vez aqui, deem um like no vídeo e subscrevam o canal, se ainda não fizeram, ajuda imenso aqui o canal a crescer, e a motivar aqui a malta para fazer mais vídeos, malta que só sou eu, não é? Então, e depois faço o que? Olho só para ali, é? Sai aqui, é? Ah, posso ir para ali, não? O que é aquela merda? Ok, devia ser para isto Ih, olha aqui mais uma coisinha Espera aí Podemos agarrar isto, está ali tipo um carro de bebê, não é? O nosso primeiro automóvel, ou não? Não posso agarrar? Oh, cocó Ok, então Vamos aqui levar isto, deve ser importante Porque é que ele era o primeiro enigma, não é nada de complicado Não sei, isto é pouco de som, mas pelo que eu tinha lido Ahm Acertava muito bem cotado o facto O facto de ter uma boa Hehehe O facto de ter uma boa banda sonora Vamos para o meio do rio, que não existe, não é? O meio de um rio que é tudo gelo agora Ok Vamos continuar aqui com as nossas ferramentas Espera aí Espera aí, para aí agora Posso? Ah, não é fundo Está a ver, hein? Eu já o fundo afegava, a mim Ok Continuamos aqui em frente Está fixe este ambiente Esta pequena névoa Ok, estamos a chegar Para algum lado Havia aqui qualquer coisa É que eu vi Havia ali qualquer coisa Pois é isso Pois é isso É, aqui ó O nosso carrinho É isto, não é? Ahá, que é fixe Vamos levar isto para aqui Aqui Oh, ho, ho, ho Espera aí Hmm Lá para baixo É, espera aí Ok Temos aqui Steam O que é o que? Vai lá para baixo Para arrancar Vou pôr O que que temos aqui? Hmm Espera aí Precisamos de mais, né? Não? Seis mais Espera aí Oh, ho Aqui ó Está Vamos pôr aí Mas já está cheio Vamos lá cima agora Sai daqui Vamos então puxar aqui Ui, o que é isto? Ahá Ele é tipo apagado Pita aí, pita Ah, isto é para parar Não Vai, vai, vai Vem frente Mara, mara Ok Ok Dá para ir lá para baixo Para cima Não Ah, dá Dá, dá, dá Dá, dá Dá, dá Se tivéssemos aqui Uma caixa, não é? Posso ir para frente Mas não Steam Preciso dar Steam Ok O que é aquilo ali à frente? Hum, é para sair Ui, não quer sair Queria ir ali Isto é o que? Hum, puxar ali uma corda à frente Ok Oh, caixa Estás me enravar Fiques aqui Ok Vamos e mora Vamos, estúpido Vem aqui Mara, 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 mara Vamos e vai Tem que pôr mais Mais energia Ui Epa, mas eu não tenho mais Então Você que espira Anda lá com isso Ai, o menino A gente tem Vamos ver aqui Vapor Ok Vamos e vai É, para a gente A gente tem que pôr mais É, para a gente ver que essa energia Mara, mara, mara Acelera aí Amasse Todo vapor Bora Ui, estamos a ficar sem energia Hum, o que ele está lá atrás Ele está com Será que ele vai fazer alguma coisa lá atrás Hum Hum, acho que não Ei, está andando para trás Então Oh, graças Bora, bora Mais um bocadinho Mais um bocadinho Só vai ficar só menos No piso térreo Se não Não, vou ficar pulando Alha aí Evapore Oh, canenses Ficamos sem Sem gás Temos aqui Mais alguma coisa de gás Não Não Ok Temos que ir à procura Vamos embora Ui Vamos Ataco Logo aqui Onde a gente Precisa mesmo dele Ok Então vamos Aqui Por aqui Esta uma pode ir já lá para dentro Hum, isto é fácil Está fixe Ok Ah, posso empurrar todas Assim? Claro Força Ok, não vou fazer nada Mas bom Sempre é melhor do que nada Ao menos estão aqui perto Ok Ok Vai empurrar, vai empurrar Ligueirinho Que ela sobe Boa Muito bem Aqui Ok Só assim Logo duas Cada vez Uh, isso Viu logo Ah, posso ir lá Acima Zero Tem nada Aqui Vamos agarrar isto Não Se calhar é para fazer tipo um upgrade Qualquer merda Assim Deve ser Ok Então não precisamos Só pôr esta lá Também Não precisamos Depois de uma nada Vamos em frente Maroujo Para Ah, tudo isso Está-lhe para fora Vamos a isso Estou testando nada Daquela parte de trás Está assim meio Deita-fum Uh, graças Deve ser lá Para pegar Fisquinho Uh, isto para Não sei se acabar Para fora É isso Oh, que merda Que mais chegamos Onde temos que chegar Eu não faço ideia Do que é Que é Um, bem Toda a cepeda Isto era o que? Era para desligar Estúpido Ora Está-lhe a cepeda Ora Para já Não temos nada Temos ali uma mangueira em cima Portanto Após de acontecer Aqui alguns fogos Temos ali Um 4 quilómetros Não há coisa aí que chega Ui, acelera, acelera, acelera Ah, 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 ah Isso Está-lhe a cepeda Boa Melhor ir para a energia Não há mais cepeda Ui, não, não, não Nem penses Ah, vai, vai Vamos aí Vai Ui, ui, stop Stop Estamos ali Gasoil Temos aqui gasoil Porra aí o gasoil Todo para dentro Ah, todo lá dentro Todo Isso Isso Ah, devagarinho que tu consegues Oh, anda lá Oh, caneco Então Deixa eu abrir É que eu fico ali em cima Ah, vai Ok Vamos por aqui Tu Ui Ora Aqui Vamos lá buscar o resto Ah, ele acaba aqui Ah, que fixe Que giro Isto é muito giro Dá para pendurar Ah Ah, então peraí Não, vocês dois podem ficar aí Que eu posso ter Usar numa emergência E assim carrego Ai, paraças Assim carrego Logo ali Fica logo aquela merda cheia Ok Siga Força Boa Esperaí Eu posso agarrar É da caixa de ferramentas Por aqui Hihihi Me bebe esperto Me bebe esperto Ok Já estamos a ir bem Vamos nos Aguenta Ai, o cara Acelera Vamos aguentar bem Aqui O clima Bora Steam Steam é tipo nitro Stop Temos mais Pizinhas para apanhar Esperaí Aparecemos o Oli Ok Onde é que eu posso pôr Posso pôr ali em cima Ok Isto tem mais ali Também Lá em cima Também Isto Tipo um barril Será que é que é esta Amada Barril d'água Faça ideia Pode ser preciso Vamos levar Todo Todo Se calhar é mais potente Veste como estas caixas É preciso Então Preciso Posso por aqui Não Não Como estas caixas É Hum Boa É só enchei para a metade O que é que é Bora lá Vamos pô-las Vamos pô-las Tipo aqui Aqui ao pé das outras Ok Ah peraí A champ Não não Ainda dá Ainda dá Full speed logo Agora é difícil Essa lá é subida Dá para pôr-se Gas nisso Quieto Vamos pôr energia Ok Então Não deixe para baixo Isso Ui Ui Vamos ver mais rápido E aí Vou parar Estar E aí Vai 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 Ui Aqui os barulhos estranhos Para não estar a estragar nada Olha aí Acelera-me isso Nunca tão rápido, ui, deixa o onde, sítio e giro, acelera, stop, e caraças foi lá em baixo, consegui lá em baixo não, hum, bora, mais uma caixa, fusível, fusível é bom, ui, colegas, o que eu tenho ainda bastando no carro, mas nunca acessava, ai, 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 isso, acelera um bocadinho, dá-lhe gás, já te vou para mais, isso, vamos aqui tirar mais esta, ok, não, quem mandou? Ah, vá, 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 vá lá, ah, temos uma bandeira agora, ah, por causa, deveríamos ter também, né, quando não estava, se calhar, vente, é que não tínhamos, ok, ui, será que a gente passa? Ai, a bandeira, passou, passou, boa, boa, opa, opa, ah, mas é pela acima, peraí, 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 ui, peraí, peraí, temos que ir fazer, vamos comandar aqui, alguma coisa? Ah, tem de ser sempre a pressionar, ok, 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 vamos levantar a nossa, nossa nave, o que é isto? O que são velas? Estamos a pôr velas? E é, set seal, ganhámos o achievement, set seal, como é que eu saio aqui agora? Ah, então e agora? Abre as velas, é isso? Ah, que fixe, peraí, peraí, vamos já por isto, ah, agora eu posso poupar imenso no, na energia aqui, no gasol, né, deste vento, muito bem, engenheiros, esta merda, ok, vamos aproveitar que esta vento, ui, mais coisas para ter contribui para o assassinato, vamos seguir, comeceinho, paz, peraí, ao mesmo tempo, ou seja, Roberto por pouring. Voz, então, essa resiste, vamos ao Virus, intoxicando... Here we go out as поч phones, senchlossen, vezúblico, chato, sonho, chato, estou aynı라고 בת, Oh, baby, que balas seja, comandantepakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakeness, oi 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 ok ui parece que o vento está esmorecer não vejo não vejo ainda estejam chaves como é que se chamará aqui o nosso amiguinho Johnny Dark Vader vejo meu caixa ilumina luz vai ter de noite estamos numa estrada e acima do mar nem sabia muito o quê O que é isto? É tipo um barril, não é? A gente está ali a andar, mas eu se calhar vou pôr para lá a energia Não vai depois ser preciso Vamos pôr lá mais uma Ok, aqui já cheio Aproveitar agora que temos o vento, mas vamos para os atos cheios Bem melhor, bem mais melhor bom Eu não percebi ali se aquilo dá para... Uma sirena Hum, talvez estou... Ui Estamos em cima de um barco? Ui, ui, fogo, 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 fogo Bora, 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 bora Ai, 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 ai Ok, ok, estamos bem Temos... Será que eu posso acelerar ou não? Hum, não, peraí, peraí Vamos fazer aqui qualquer coisa Vamos fechar as velas Vamos fechar as velas Espera aí E agora? O que é que a gente faz? O que é que a gente faz? O caroças O que é isto? Sininho? Eu quero a merda de um sininho É, pá, espero bem que essa merda não Opsi Ok Ok, só que eu aquilo Umas chaves Vamos levar o sininho Que eu não sei para o que é Mas pode ser... Importante Ui, 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 ui Ui, 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 acelera, 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 estamos aqui mali Estamos aqui mali Ok, vamos por isto tipo aqui Vamos lá acima vamos só sair daqui ok, vamos ficar por aqui ok pessoal, vamos ficar por aqui como estão a ver o jogo, está engraçado certamente para a frente vamos ter mais enigmas ainda não tivemos assim muitos coisas muito simples de fazer graficamente tem alguns pormenorges esta profundidade e este fundo está muito bonito apesar de estar aqui tudo destruído aqui com esta nevo e tudo está bastante engraçado já vi que temos aqui uma carrada de coisas para fazer vamos ter ali uma lanterna portanto possivelmente também vamos estar a andar de noite não sei, vamos ver e vamos ter certamente que arranjar mais partes aqui do nosso barco, carro navio, não sei o que é esta merda, nave mas pronto, veículo, é um veículo mas pronto, mais do que tudo é um veículo bem, vamos ficar por aqui se estão a gostar deem um like, subscrevam o canal ajudem imenso aqui o canal a escrever e por hoje é tudo até vocês beijos-vos no próximo vídeo tchau